Eu mutei o Matheus, que o Matheus tá com um barulhão em casa, mano. Eita porra, amou pingue! Um só porra! Preciso acabar expulsando ele! Não, não me passa aqui. Não morre não. Mano, não me passa aqui. Eu já tô fazendo buraco aqui. Ah, rapaz. Abaixou, Igor? Tá abaixando. E essa C4 aqui? Não sei. Caralho! Tá muito bugado. Olha aí que você tá colocando o bagulho. Olha aí que eu tô colocando. Não morri, hein, que ela veio. Já entrei. Pode fechar. Não é pouco, hein? Não é lindo que vai reforçar. Tá com uma força aqui. Ai, ai! Eu vim na C4, filhote. Boa, Igor. Tá entrando aqui pela cauda, tá? Se vocês querem saber. Morra. Manda o Matheus vim. Matheus... Eita porra, eita porra, eita porra! Já era. Muito bem. Olha aí, rapidão. Ai, meu... Ai, Rafa! Ih, eu tô instruindo. Ele não é lá, né? Apressado. Tá apressado? Hum... Não, ele tá vendo que eu ponho. Não, filho, né? Tá vendo aí. Oh, hein. o cara não tira mano ajuda ajuda o maluco que tá doendo derrubou derrubou vai só você só 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 falta você ó o capcom morreu do mentiro Eita porra, sério? Cadê o outro maluco? Tá dentro do container? Calma aí, calma aí, eu fui avistado, eu fui avistado. É o Smoke. Nossa, não sei acertar que eu ganhava, eu não cumpriu. Quebrei alguma coisa. Tá com a outra. Boa sorte. Voltou! Vai ser que ele ali é o corredorzinho da morte, tá ligado? Tem cadáver ali. Eu tô sendo avistado, eu queria quebrar essa câmera, mas como? Essa porra dessa câmera aqui, ó. Nossa, Igor, você não vai tocar, tá? What? Tá fedendo ali, moleque, tá fedendo. Ele tá bem no cantinho, maluco. Eu vou assim, calma aí. Ele tá aqui assim, ó. Cusão! Chupa, jovens! Chabral! Que isso, meu irmão. Foi esse que eu fiz? Não, né? 4K. 4K, meu irmão, ó. Ruma a 4K, cuzão. Ruma a 4K. Ai, meu Deus. Tá tudo entrando aqui na cauda, tudo entrando aqui na cauda. Calma aí, então. Ah, tomei. Quase que eu batei. Eu miei, eu acho que foi a Twitch que eu miei. Não sei. Puta que pariu. Tá todo mundo entrando aqui na cauda. Tem dois, tem dois. Calma aí. Black Beast tá lá, Black Bird tá lá, Black Bird. Ah, não deu, não deu, não deu. Vai, Matheus, vai, Matheus. Calma aí, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Eles tão longe, eles tão longe, pô. Ae, boa. Ganhei assistência. Ah, ganhei assistência. Se ficar esperto tá no objetivo, hein. Quem tá no objetivo? Moça, como não põe a redshot isso? Deitou. E a herói querendo levar na C4, fi. Tem mais, eu acho. Toma na bunda, seu fila da puta. Sai da minha frente, miséria. Vai todo mundo tomar 3x0 aqui nessa cabaça, meu irmão. Vou pegar ele fedendo, maluco. Vem, cachorro. Ih, ele vai entrar. Ele vai entrar. Entrou. Vai, menino. Toma, não sou. Uh, desgraçado. Fila da puta. Toma. Cachorra. Que better build, porra. Bum. Ah, tem que imitar, mané. Imitar horrores. Ó. 7 barra 1, mané. Pô, cadê minhas assistências? Era pra me ter assistência nessa bagaça. Todo dia o set é outro. Todo dia o set é outro.